pessoal boa tarde mais um vídeo no canal jorge itabi canhoba tô aqui na casa da sograna aqui pessoal diretamente aqui da cidade bofeta interior de são paulo acompanha aí eu vou mostrar aqui um pouco aqui na casa da minha sogra pessoal só de manhã ao mesmo tempo né vamos aqui um pouquinho aqui as comidas aqui beleza olha a sograna aí como ela tá bonitona hoje domingão ela parece que a luz o amor deus a luz é para o aniversário ai pessoal olha que é aqui ó olha pessoal que legal aqui ó ó o mocotão aqui ó esposo da minha sogra aqui pessoal olha olha só que da hora aqui ó é o famoso mocotó pessoal olha que delícia pessoal do céu olha aqui pessoal olha é uma famosinha galinha caipira franguinha caipira pessoal que a sograna vai que eu ver tritinho né e aí pessoal olha olha é para lá e feijão para lá falta mais apresenta que vai ser umas 30 pessoas caraca que panela de mocotó pessoal olha só a sograna aí pessoal essa é a sograna aqui pessoal é pessoal graças a deus agora na que nós quiser almoçar final de semana tem não que ir a cada sogra a sogra ficou perto né veio embora graças a deus graças a deus ô sogra aduvinha quem esse dia eu fui badear a cama aduvinha quem que eu encontrei lá no barro no barro da roseira você aduvinhar lá na granja do seu dito seu sobrinho isso tá montando apanhando a lona na granja ele vai morar lá é não não é lá vai morar assim outro lugar mais próximo lá lá ele tá apunhando lá eu não sei tá sozinho e a dona ana senhora será que ela vai vir pra cá a ana tá bem ela falou que vai vir tá bom eu deixei o galizé dela suro eu tô preparando lá dois frango caipira para nós comer com arroz vai ficar bem gordão olha pessoal franguinho aí ó franguinho caipira pessoal que delícia pessoal que delícia ó que gostoso pessoal pessoal do céu olha pessoal isso aqui vai ser o meu homocotó aqui pessoal ó o prato do george só faltou a farofa aqui só ganho que é o homocotó pessoal ó ai pessoal a vanessa apanhou a almofada lá para não ver a comida dela pessoal a cunhada tá parecendo com a zebra a roupa dela lá olha lá o josé ilto meu cunhado é meu cunhado é assim vai pessoal é assim mesmo é pessoal olha tem mais franguinho aqui pessoal que delícia vai ficar assim pessoal dá seu like aí pra ajudar pra fortalecer cada vez nosso canal aí ó olha pessoal olha que delícia aqui ó pra vocês verem olha pessoal do céu olha esse mocotó é demais olha caraca olha o tamanho do mocotó pessoal olha daqui a pouco eu vou vir buscar ele ave maria que delícia olha olha que gostoso pessoal olha pessoal do céu chega dá água na boca não dá pessoal olha que delícia pessoal aqui é a casa da sogra pessoal 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 ficando por aqui viu até o próximo vídeo se deus quiser é pessoal agora no final que eu mandar um abraço aí na no bairro aí do seriema aqui na cidade bofeto pra dona lua de dona santina e um abraço para todos aí os inscritos aí aqueles que assistiram nosso vídeo fica com deus um abraço pra todos falou topico fica com deus aí na cidade pardinho bom final de semana e até mais pessoal tchau tchau abraço Tchau 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 E aí E aí E aí E aí Obrigado.